E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre um materialzinho legal da sequência daquela série de vídeos que a gente fala de aventuras para a quinta edição. No caso aqui, o sétimo volume dessa série é Encontros Fantásticos. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, assina o canal, clica no sininho para receber notificações sempre que saírem vídeos novos. A gente sempre posta vídeos aos sábados e às vezes nas quartas. E a gente sempre tem uma resenha, uma dica, uma coisa interessante para passar para vocês, beleza? Também dá o joinha se você achar esse vídeo legal, se for útil para você e tudo mais. Também compartilha esse vídeo naquele grupo de RPG da tua região, da tua cidade, para o mestre, que às vezes está precisando de uma ideia nova para a aventura, para compor uma aventura, enfim, precisando de uma inspiração nova e o próprio teu grupo de jogo lá, certo? E nos siga nas nossas redes sociais. Por exemplo, aos domingos a gente está fazendo live lá no Instagram. Cola lá no Instagram, no nosso Instagram, para ver as nossas lives do domingo à noite, beleza? Esta aqui faz parte de uma coleção de aventuras que assagem a editora, em parceria com a Galápagos Jogos, vem trazendo aqui para o Brasil. São aventuras lançadas originalmente nos Estados Unidos pela editora Goodman Games, certo? Elas são aventuras voltadas especialmente para o D&D 5ª edição, contudo, dá para você utilizar com alguma adaptação para outros jogos, como por exemplo, o Dragon, o Pathfinder 1ª edição, o Pathfinder 2ª edição, o Tormenta e por aí vai, certo? Eu mesmo, eu estou usando várias coisas daqui, principalmente desse livro, na minha campanha de Old Dragon. Mas o que se trata este livro aqui em específico? Diferentemente dos outros livros dessa coleção, este é o sétimo livro, nessa coletânea, em que basicamente todos os outros são aventuras, são aventuras que abarcam algum nível de personagem, certo? Aqui não. Aqui não é uma aventura em si pronta, né? Nos moldes tradicionais. Mas aqui são encontros, são uma série de encontros que você pode utilizar dentro da sua aventura. Pode utilizar dentro daquelas aventuras que já falamos anteriormente, né? Todas as aventuras que nós falamos anteriormente aqui no canal. Bem como você pode fazer na sua própria aventura, né? Você está mestrando na sua campanha, encaixar esse encontro, algum desses encontros. Ou então você pode fazer uma sessão de jogo inteiramente baseado nela, em um desses encontros aqui, certo? Basicamente são vários, são vários. Eu nem contei quantos são, mas é um bocado aqui. Esses encontros, eles variam os níveis, né? Por exemplo, de primeiro a segundo, segundo a terceiro, quarto a quinto, terceiro a quarto, e por aí vai, né? Quinto a sexto, segundo a quarto, primeiro a segundo. Tem para todo jeito aqui, entendeu? Então assim, são encontros que são majoritariamente para níveis iniciais, né? Até no máximo o sexto nível. Mas eles podem ser ajustados para níveis mais avançados. Não tem grandes dificuldades em fazer isso, certo? Eles são encontros simples, em sua maioria. O fato de serem simples não quer dizer que eles não tenham o seu charme. Alguns encontros, até eles podem ser meio sem noção, assim, meio nonsense. Mas quando você encaixa na aventura, dá aquela sensação de que o cenário é vivo, que nem tudo está transcorrendo dentro de um roteiro, de um script. E que coisas estão acontecendo além daquilo que está proposto na sessão de jogo, né? Para os personagens fazerem. Por exemplo, eu usei um encontro aqui dos cães, em uma sessão de jogo, que o objetivo dos personagens era completamente diverso. Mas o encontro dos cães gerou uma estranheza, gerou uma situação dos jogadores ficarem meio sem saber o que fazer com a situação. Então foi bem interessante esse encontro, né? Assim como os demais. Os demais encontros são interessantes e usados de uma maneira boa, de uma maneira inteligente, vão gerar essa sensação meio que estranheza, meio de dúvida nos jogadores sobre o que fazer. O que é bom para o jogo também, que dá uma quebrada, assim, no ritmo das partidas. E fazem os jogadores meio que saírem daquele tom, daquele sinal que estava já programado nas cabeças deles para o ritmo dos seus jogos. Alguns encontros são mais complexos, então eles permitem que eles seguram uma sessão de jogo completa. Obviamente, você tem que se preparar para isso, né? Mas no geral, não são encontros de grandes dificuldades, né? Alguns são encontros que têm exploração, outros têm combate. Os que têm combate há fichas das criaturas. As fichas muitas vezes são diferentes, né? Ou são fichas de monstros que não estão no livro dos monstros, de D&D. Então serve também como uma coletânea de monstros, uma coletânea para você usar na sua aventura. Alguns encontros vêm mapas, diagramas, ilustrações. Ilustrações não são tão... Assim, algumas são bonitas, outras não tanto. Mas todas elas são em tons de cinza, preto e branco, tons de cinza. Certo? O que dá para, assim, dar uma ideia do que é o cenário, do que é a criatura, do que é o monstro, enfim. Este livro aqui não tem apêndices. Então ele não tem magias, itens mágicos, assim. Até tem uns itens mágicos, mas não é nada, assim, de outro mundo, né? Coisas, assim, fora do como. Mas fora isso, é um bom livro. É um bom... Tem até armadilhas, né? Também, muita coisa que dá para você aproveitar fora daqui, em seu jogo, né? A minha conclusão, né? A respeito desse material, a gente vinha falando que do... Se não me engano, do quarto. O quarto, o quinto e o sexto livros dessa coleção, eles deram uma caída. Uma caída bem grande. Esse último, inclusive, foi... Eu achei que o mais fraco, né? O sexto. Mas aqui, esse sétimo, para mim, ele levanta de novo essa coleção. Ele dá um ar novo à coleção. E é o... Na minha opinião, é o que dá melhores histórias, melhores ideias. E é o melhor livro, para mim, para ser utilizado nessa coleção, até agora. Certo? Eu acho que se for... Se eu fosse indicar um... Se fosse dizer assim, ó... Compre um livro dessa coleção, até o sétimo, do 1 ao 7, eu diria que esse aqui é o melhor. Assim, bem disparado. Nesse sentido. Por quê? Pelos motivos que eu disse antes, né? Porque é uma solução rápida e prática para, muitas vezes, resolver, montar uma sessão de jogo. Você pode montar uma sessão de jogo todinha em cima do encontro aqui, que tem. Então, assim... É algo muito prático, muito útil e muito bem feito. É um material simples, barato também. Não tem aqueles padrões da Uiza Frecoste, tal, colorido, bonitão, aquela coisa toda. Mas, ele cumpre a função. Então, ele é útil, principalmente, barato e útil. Certo? Coisa que nós sempre gostamos de mostrar para vocês, esses materiais baratos e úteis. Certo? Então, pessoal, é uma ótima indicação. Eu indico para vocês, vocês podendo adquirir, adquiram. Tem links na descrição do vídeo aqui, para a Amazon, onde você pode adquirir este produto, além de vários outros produtos para a D&D. Beleza? Muito bem. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou a decidir a sua compra, clica no joinha. Nos incentiva bastante a continuar trazendo esse tipo de material para vocês. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, nunca esteve aqui antes, chegou por esse vídeo, nós temos vários outros vídeos que a gente faz resenha de material, dá dicas, tutoriais e um monte de outras coisas. Então, a gente tem vídeo toda semana, aos sábados, às vezes às quartas. Se você achou esse material interessante, indica para outras pessoas, certo? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para o mestre de jogo, para os grupos de RPG da sua região, enfim, tá certo? E nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, que nós mostramos algumas dicas lá. Também temos, quando recebe material, a gente mostra os recebidos. A gente tem lives aos domingos lá. A gente tem muita curtição também, memes, um monte de coisa lá. A gente tem lives nos domingos. Esse domingo vai ter live, uma live muito interessante, um convidado. E temos o Twitter, que nós postamos sempre novidades e notícias lá. E nossa página no Facebook também. Todos os links vão estar na descrição do vídeo, beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.